Salve, salve galera, aqui é o Raulz e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft. Bora jogar? É galera, tava aqui conversando aqui com o meu amigo Dragão, que tá fofocando aqui das novidades do TopCraft, né? Fala aí Dragão. Fala pra caramba, ó. Esse Dragão é muito fofoqueiro, galera, ele não para de falar um minuto todas as fofocas aí do servidor, certo? O servidor tá pegando fogo e é isso, galera. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai dar início a mais uma lojinha nossa, um projeto que eu tive a ideia lá no começo, que a gente vai fazer hoje, cara. Nada mais, nada menos do que um bar. Mas você fica falando bar? Mas como assim bar? Você pode tá falando, né, cara? Bom, vocês sabem que aqui a gente tem uma parte no Minecraft que é pouquíssimo explorado, que são as poções, cara. As poções dão trabalho de fazer, é chato, quase ninguém mexe. Então a gente vai fazer um bar, que é onde, em vez de a gente servir bebidas normais e tal, que até porque não tem, a gente vai vender poções. Você vai chegar lá, vai comprar uma poçãozinha, a gente vai fazer uma máquina que crafita poções e depois a gente vai fazer a nossa lojinha, nosso bar. Mas antes, vamos dar um pulo lá na Ayu, ela tá chamando nós, vamos ver o que ela quer, mano. Diga. É, então, Raul, eu te encomendei uma coisa... Você já pegou a espada, né, safado? Eu encomendei uma coisa que vocês não me entregam ainda, falou que tava pras na alfândega, e aí? Meu tridente, eu quero fazer o pula-pula. É, então, sua encomenda já chegou já, eu fui lá no correio retirar hoje pela manhã. Mas tem a taxa, né, pra retirar lá, né? Uai, é um diamante, eu já te paguei. Não, você não me pagou, não, você tá ficando louca? Ó, 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 não é um diamante, não. Você não combinou, você não tem palavra, não, Raul, você combinou comigo o diamante. Eu falei um bloco de diamante. Você é louco, você falou... Não, senhora, eu cobrei três blocos. Tá bom, então, tá, um bloco. É um bloco de diamante e uma cabeça de Enderman ainda. Ah, sim, peraí, então eu vou pegar aqui pra você. Não repara a bagunça, não, que eu tô, é, reformulando a minha casa, peraí. Que bagunça! Deixa eu achar onde é que tá, velho. Tô meio pobre de diamante aqui, eu esqueci que era um bloco. Esqueci, você é muito espertinha, eu tô... Olha, eu só... Eu tô te cobrando. A gente também tem bloco? Eu tô te cobrando, é? É um bloco, meu, vocês não sabem como é ruim lá ficar lá farmando lá, velho. Nossa senhora. É tudo que eu tenho, mas eu vou te levar. Ô, Ross, eu procurei aqui em tudo os baús, eu não achei não. Eu tô sem diamante, só tenho três aqui, eu vou pedir seis diamantes para a Ju, depois eu pago ela. Prestar, ela vai trazer aqui pra gente, aqui a cabeça que você quer, ó, tô. Eita, nossa! Ah, é bom, é bom que eu boto no meu brinquedo, obrigado, viu? De nada. Tá, agora vamos esperar a Ju, deixa eu me acomodar aqui. Alguém apagou minhas velas, você tem um... Você tem um isqueiro aí? Busqueiro não, eu vendo vela. Eu vendo vela, você quer comprar vela? Eu vendo vela. Eu comprei, eu comprei o seu. Ah, que bom, viu? E só a sua cliente, você nem viu, você duvidando que eu ia te pagar. Não, senhora, eu comprei bolsinha também, bolsinha de tinta. Ah, eu vou lavar outra, filho. Ah, na real, falando nisso, eu acho que eu tenho lá na minha loja, diamante. Pera aí que eu vou buscar. Aí, ó, Nerd House. Aí. Aí. Boa. Cadê o nosso tridentim? Ó, ele tá com o mand, mas se você quiser outro encantamento, você fala pra mim que eu encanto pra você, tá? Ah, não, você falou que você ia encantar, né? Não, tem que ter um break... É, eu falei que ia me encantar. Ele tá só com o mand, só. Tá bom, eu coloco um break nele. Tá bom, aí você coloca o que vai precisar aí. Temos um trident, Júte. Aqui sim. Não fala pra ninguém quanto é que foi, hein? Mas a coisa da China, né? A coisa da China é mais barato. É, não, é por causa que da outra Craft Girl, a Nogal, eu cobrei três. Ixi. Se ela souber... Ah, mas olha, gente, eu nem sei do que você tá falando. Eu não sei, eu nem entendi. Eu não entendi, não, isso aí. Alô, ligação. Eu nem vi. Meu Deus do céu, se ela souber, ela vai me matar, cara. É, que Deus. Ai, eu vou te dizer, tchau. Nunca ouviu, nunca ouviu essa conversa, hein? Vamos embora, vamos embora. Bom, galera, vamos aqui no nosso estoque, nosso baú do tesouro. Olha esse baú, ficou coisa linda. Na terminei ele ficou azul, cara. Não sei por que ele ficou azul. Pronto, chegamos aqui. Ó, eu vou separar aqui os materiais que a gente vai precisar pra fazer o nosso barco, cara. Primeira coisa que a gente vai precisar são os droppers, tá ligado? Os droppers são esse aqui, ó, que tem a carinha dando risada, ó. E ele tem a entrada também peculiar, ó. A saída, na verdade, dele é quadradinha, assim, sabe? Então é esse aqui que a gente vai precisar. A gente vai precisar de 12 desse cara aqui. Deixa eu ver se é 12. Não, não é 12, não. Calma, é 18, na verdade. Porque são muitas poções, né? 18 droppers. Agora a gente vai levar também esse treco aqui, ó, que faz poção. E agora, galera, a gente vai pegar todos os itens que são necessários pra fazer todas as poções. Certo? Eu não tenho todos eles aqui, mas a gente vai procurar por aí, mano. Eu sei que a gente precisa de phantom, membrana de phantom. De sugar. Deixa eu fazer aqui um pouquinho de sugar. A gente vai precisar também de pé de coelho. Pé de coelho não tem, a gente vai ter que caçar coelho. Vai ter que caçar tartaruga também. E vai ter que caçar puffer fish. Mas a gente tem aqui também carrot, né? Golden carrot. Blazer tem aqui 64. Tranquilo, a gente tem farm. Vamos levar também esse aqui, golden nugget. Netherwaffe, né? Precisa de bastante. Eu vou levar 64. Vou deixar essa aqui. Precisa de glowstone também. Cadê glowstone? Glowstone tá aqui. Belezinha. Puffer fish tá aqui. E aqui a gente pode fazer o olho fermentado. A gente... Falta o quê? Lágrima de ghast e melancia, cara. O que acontece, galera? Pra abrir o bar, eu acho que já tenho o suficiente. A gente vai atrás de lágrima de ghast e de melancia agora. Mas, posteriormente, a gente vai tentar fazer farm de quase tudo isso aqui. Pra gente ter esses recursos em abundância e não faltar, né, mano? Aí, galera. Vim pro deserto pra gente caçar coelho, mano. Bora. Bora caçar. Vorta aqui. Vorta aqui. Pronto. Peguei aqui o pezinho do coelho. Tá? Eu não vou ficar caçando coelho bastante, não, cara. Porque dá muita dó matar os bichinhos, mano. Mas, se for preciso, a gente faz uma farmzinha deles, tá ligado? O casco de tartaruga. O casco de tartaruga, cara, ele é bem chato de pegar. A gente tem que botar as tartarugas pra reproduzir. E quando o filhote vira adulto, aí ele dropa ou tem uma chance de dropar, não sei direito. Aqui tem um monte de tartaruga. Vamos ver se a gente desce aqui. Pra pegar essas graminhas aqui, ó. Que é o que elas gostam de comer. E a gente vai ter que esperar, cara. Vamos ter que dar de comer pra elas. E esperar o adulto, o filhote ficar adulto, cara. Bom, galera. Isso aqui vai demorar demais. Então, vou tentar fazer aqui uma farm basicona de tartaruga, cara. Basicamente, eu vou só puxar elas aqui pra dentro aqui. E ficar reproduzindo elas, mano. Porque vai demorar muito isso aqui. Muito mesmo. Vem, 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 vem. Vou deixar elas aqui. A gente vai reproduzindo. E aí, o que acontece? Quando o filhote crescer, ele vai ficar aqui dentro, sabe? Ele não vai ficar andando por aí pra dropar o casco em qualquer lugar. Eita. Oh! Oi, eu passei? Eu passei? É, tô aqui, ó. Ah, tá. É que eu não te vi. Tô chegando. E aí, Hearth, tudo bom, mano? Como você tá? Vamos. Por que você tá formando os ovos? Tipo, por que você quer eles? Não, na verdade, eu tô formando casco de tartaruga, né? Tô querendo formar casco de tartaruga. Ô, Hearth, seguinte, mano. Eu vim aqui pra negociar com você, mano. Então, eu sei que você tá ligado que eu consegui um tridente, né? Que a Nogal me deu por causa de uma troca. E aí, eu vou precisar de mais um tridente. Por causa que todo mundo que vai ser da associação Bigodes, eu quero dar um tridente com correnteza. Pra todo mundo poder fazer isso daqui. Eu acho que é uma coisa muito legal e eu gostaria que todo mundo da Bigode estivesse. E eu tô pra chamar duas pessoas pra Bigodes. Uma que meio que já é e não é. E outra que eu quero convidar. Então, eu queria encomendar dois tridentes, mano. Qual que é o valor de cada um? Dois? Eita. Cara, eu tô cobrando três blocos de diamante por cada tridente. Tá, tá. Inclusive... Mano, é porque é muito difícil de farmar isso, cara. Eu tenho que ficar a madrugada inteira farmando. E o servidor tem que estar vazio também. E o servidor não fica vazio nunca, cara. Eu entendo o seu valor. Eu acho justo. E tem descontinho pra você comprar dois? Tá, tá. Eu posso fazer alguma coisa pra você, mano. Eu posso descontar um bloco. Pode ser? Beleza, então. Dois tridentes e daí fica cinco, então? Você quer dois, né? Tá bom, tá bom. Já tá na mão, já. Aí, aqui, ó. O negócio é... Cadê? Palma data. Conferência real, bagulho. E aí? Já tá com o vende recuperado. Ô, louco. Já vim com o remendo os dois. É lógico. É produto de qualidade. Senhor House, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Vai me ajudar bastante. É, tá bom, tá bom. Se precisar de mais, só me encomendar. Só falar comigo que eu arrumo pra você. Beleza, mano. Tamo junto. Ah, aliás, se você também precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Especialmente se for alguma coisa sobre o parque. Pode falar com certeza comigo daí. Tá bom, mano. Tá feito, então. É nóis, amigo. Obrigado. Falou! Finalmente, galera, nasceu as tartaruguinhas. Olha que maravilhinha. Olha que maravilhinha. Tá aqui elas, ó, galera. Ai, minha tartaruguinha. Vem pra cá, vem pra cá. Será que dá pra dar de comida pra elas? Eu quero ver se elas... Se dá pra fazer elas crescer, mano. Ó, galera, ó, galera. Dropou, dropou. Dropou, mas morreu, velho. Ela dropou, mas morreu. Opa, mais outro. Que beleza. Deu certo, deu certo fazer elas crescer, mano. Opa, mais um. Aí sim, hein. Ahá, quatro. Agora bora atrás de Ghast, cara. Que é o último item dessa lista que falta, mano. Bom, galera, depois de passar horas e horas lá no Nether procurando Ghast, cara. Que tá difícil pra caramba de achar onde eles spawnam. Spawnam, tá spawnando muito pouco. Então eu pedi pro pessoal da Irmandade ver se alguém tinha. E aí o Bruninho me arrumou três Ghast, cara. Que vai dar pra fazer, pelo menos, abrir a loja. Depois eu vou voltar lá no Nether e farmar mais, né. Último ingrediente que falta. Achei até que enfim, cara. Nossa, tá muito difícil de achar esse aqui, galera. Esse aqui com certeza a gente vai ter que replantar, cara. Porque tá muito difícil de achar a balancia, galera. E com isso, a gente completa toda a nossa lista de materiais pras nossas poções, galera. Agora vamos picar a mula lá pro spawn pra gente montar essa máquina de craftar poções automaticamente. Mas antes, quero pedir pra vocês ajudarem o Nerd House se inscrevendo no canal, galera. Se inscreve no canal pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. E isso ajuda demais, eu, galera. Ajuda demais. Vocês não tem noção de como ajuda. Quando vocês deixam o like e quando vocês se inscrevem. Então se inscreve aí. E é, galera, partiu. Vamos lá montar essa maquinazinha pra gente inaugurar o bar, galera. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar logo essa máquina, certo? Eu dei uma acertada aqui no terreno. Deixei ele retinho. Eu vou fazer um chão provisório aqui. Só pra gente tacar essa construção em cima. Aqui mais ou menos a gente já pode começar já, cara. O lance é o seguinte. Eu vou fazer de lá pra cá. Então a gente vai pôr aqui três blocos. Contando que seja quatro de altura esses aqui. Que aqui é onde vão ficar as poções. Os efeitos de melhoria das poções, né, mano? Aí aqui a gente vai pôr um bloco. Que é um bloco neutro. Mais três. Que vai vir coisa aí, né? Mais um neutro. E aqui a gente vai pôr mais seis. Também quatro de altura, tá ligado? Atrás desses caras, a gente vai colocar os droppers. Essa maquin aqui é bem simples, bem fácil, galera. Vamos colocar os droppers aqui em cima. E aqui embaixo. Aqui a mesma coisa. Esses droppers vão dropar os itens que a gente quer. Aqui no meio a gente coloca o nosso briefing. Vamos colocar ele aqui assim mesmo. Não tem problema, não. Aqui a gente vai colocar hoppers. Um hopper vindo pra cá. Outro hopper vindo pra cá. E um hopper vindo pra cá. E o último aqui, ó. Certo? Perfeitinho? Perfeitinho. Aqui, galera, a gente vai fazer tudo com o barrel, tá ligado? Eu não vou usar o baú. Mas eu vou usar os barrels nessa posição aqui, ó. E aqui, onde vão ficar os botões, eu pretendo usar barrel também. Então, isso vai dar aquela impressão de que realmente é um container de item. Galera, corrigiu um pequeno probleminha aqui, que é o seguinte, cara. Esses droppers, eles têm que ficar aqui, ó. Na parte virada pra cima. Mas nessa parte aqui, não embaixo, tá? Não embaixo. Tem que ficar onde tá os barrels. Agora, a gente vem aqui e fecha tudo isso aqui pra água não escorrer. Tem que fechar aqui na frente também, em cima dos barrels. Como eu coloquei barrels, fica bonitão, cara. Fica bem mais bonito, tá ligado? E agora a gente abre aqui, ó. Coloca a água. Certo? E já fecha. Aqui não precisa. Aqui a gente pode fechar com essa daqui. Mesma coisa aqui. Coloca a água. E já fecha já. GG. Pronto. Agora, tudo que cair ali dentro, vai vir pra cá, ó. Tá ligado? Pronto, galera. Agora sim o sistema tá terminado. Deixa eu pegar aqui os botões. E aproveitar e comer também, né? Porque aqui, ó, a gente vai fazer... A gente vai colocar as poções que são feitas. Uma em cada frame. Em cada item frame. Colocar botão em tudo aqui. E aqui vamos colocar esses item frame que vai tá marcando o que que é cada poção. Tá ligado? A máquina não é automática, galera. A gente tem que clicar. Mas como a ideia é montar um bar, eu acho que fica maneiro. Tá ligado? E agora a gente vai colocar aqui todos os itens. Poção de velocidade. Poção de pé de coelho, galera, que dá salto pra gente. Pra gente pular mais alto. Agora aqui a gente vai colocar a poção, que é uma poção que dá força. Aqui a gente vai pôr a poção de cura. Poção de veneno. Essa daqui, que é com o olho de aranha. De regeneração. Gas tear. Hum, poção de resistência ao fogo eu não trouxe. É magma cream. Sabia que tava faltando alguma coisa. Pra gente fazer aqui um pouco de magma cream. E voltar aqui e colocar as nossas poções. Aqui é a poção que eu mais gosto, que é a que vai nos dar resistência ao fogo. Agora a poção de baiacu, que dá respiração aquática. É muito boa também. Poção de visão noturna. Poção de casco de tartaruga. Que dá o mestre tartaruga. Ele dá resistência a três, mas dá slowness. Aqui tem a de phantom, né? Que é a poção de queda lenta. Também é meio pá. Mas, né? Tá tranquilo. Agora a gente vai pros efeitos, mano. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa netherwaffe aqui. Que ela é a essência de todas as poções. Inclusive, ela é o primeiro botão que a gente tem que apertar sempre. Pra caso a gente quiser fazer qualquer coisa, certo? Depois a gente pode colocar a gunpowder. Que deixa a poção arremessada. Vou colocar a gunpowder aqui, ó. Vou colocar também a redstone. A redstone, que ela aumenta o tempo da poção. E aqui eu vou colocar gunpowder, que aumenta o poder da poção. Por último, o olho fermentado. Tá? Vocês viram aqui que tá faltando um, que é o bafo de dragão. Que não tem, mas logo, logo a gente vai ter. Logo, logo a gente vai lá no nether, lá. No engine, aliás, né? E vai ressuscitar o bichão pra pegar muito bafo de dragão. Agora, tudo que a gente tem que fazer é colocar aí atrás das coisas, cara. Cada coisa no seu lugar. Bom, deixa eu fazer aqui, galera. Água infinita aqui, ó. Rapidinho. E aqui a gente vai colocar aqui dentro. Vamos colocar vários aqui? Não tem problema. E agora tá fazendo a poção. Agora a gente já pode pôr o magma cream. Quando acabar, já vai fazer o magma cream. Que é a poção que a gente quer. Tem uma coisa que eu esqueci de fazer, galera. Que é pôr uma placa ali. Você não pode esquecer, galera. Que tem uma placa ali no meio, ali, ó. Porque aí o item vai cair aqui. Certo? É esse o objetivo. O item cair aqui. Ele não vim pra cá. Beleza? Pronto. Agora GG. E é isso. A máquina tá pronta, galera. Agora é começar a coletar o material pra fazer a construção. E o que você vai construir aí, Nerd House? A gente vai construir o bar do Moe, galera. Bar do Moe. Moe, Moe. Chame como quiser. É o bar do Simpson. É o bar que o Homer passa a maior parte da sua vida. Tirando a parte que ele fica na usina. Ele fica no bar do Moe, né, mano? E a gente vai construir ele aqui. Certo? Bonitão. Bem louco. Esse aí, por exemplo, é o balcão do Moe. Que vai ficar atrás do balcão dele. É onde vai vender os gorózinhos dele. Agora, vamos... Agora partiu pra construção. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, galera. Agora eu preciso gravar umas cinco dancinhas pra postar lá no TikTok. Certo? Então, no próximo episódio, eu mostro pra vocês a construção. Beleza? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo um grande abraço e valeu!